E aí, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a galera que estava com saudade, o Nick vai ter um, não vou dizer a palavra tesão nesse vídeo. O Nick tá com saudade, o Nick tá com saudade. O Nick, grande amigo do nome. O Nick, você tá ligado à polêmica da mordida da perna, o pessoal ficou zoando o Nick com oído do bocanego. Ó Nick, essa tua criptonita aqui, meu irmão, essa tua teoria. Hoje eu tô com um cara, aliás, bocanegra, você sabe que ele odeia o Nick. Odeia. Na boa, Nick, bocanegra quer te trucidar vivo, tu sabe, né? Antes era raíssa. Antes era raíssa. Mas agora o Nick... Ele tá olhando ali que tem uns cachorrinhos vira-lata e ele é louco, pirado. Você já viu o vídeo do Nick? O Nick até hoje tem uma... O Nick parece que vai fazer uma pimenta aqui na perna pra tampar esse negócio. Galera, você que tá chegando agora, deixa o like, porque esse cara que vocês pediram está de volta aqui, ó, no meu YouTube. Bruno, bocanegra morreu, você vendeu? Não, esse é o meu cunhado. É... E tá aqui no CID da família, ele deu uma engordada e ele cruzou recentemente. Hoje vocês vão saber com quem bocanegra cruzou, mas não é do meu canil. Mas você sabe que eu vou segurar um filhote dele, né? Sim, sim. Vou segurar um filhote. Meu Instagram tá passando a tela. Eu tô sempre botando shorts aqui, de vez em quando vem aqui, olha, tô de um shorts. Mas, é... O vídeo tá bem interessante hoje, você que gosta de bocanegra. E deixa o like pra gente, tá bom? Comenta se você tem saudade do bocanegra e segue a gente no Instagram. Beijo do gordo, bem-vindo a mais um vídeo. Que é, Ed? Você que convive com essa coisa aí. O negócio é o seguinte. O pessoal gosta muito dele, pessoal. Do meu canal, porque é um cão bom mesmo. Quer dizer, eu não sei. O Nick diz que é bom. O Nick falou, o Nick, se ele fosse uma cachorra... Ele ia cruzar. Ele ia cruzar com esse cachorro. O Nick é apaixonado. Diz o Nick que é um dos melhores molossos que ele já viu na vida. O Nick já te falou isso? Olha que eu já coletei cem nele. É, já coletou cem. O Nick já te falou que é um dos melhores molossos? Falou. É, mordida pesada. E aí, o Nick ficava igual uma piriguete lá, gritando, ai, ai, cai de tatu, mas dói mesmo, né? Não era zoeira. Não era zoeira, não. Morde mesmo? É bom. Eu não quero coisa combinada aqui no YouTube, não. É bom ou não é bom, Miquel? É bom. É bom. Você tá falando a verdade pro povo aí? É verdade, porque o Bruno deixou ele aqui, porque o que acontece? Eu comecei um pet hotel e trabalho com transporte e eu precisava de um cão pra poder cuidar da minha esposa enquanto eu viajava e tudo mais. Mesmo tendo o meu sogro e minha sogra aqui perto, eu precisava de um cão porque de noite ninguém vai escutar, né? Sim. Então, durante a noite ele fica solto no pátio. Então, qualquer barulho, qualquer coisinha, ele sempre tá alerta. Vizinho, tem campo de futebol aqui na frente da minha casa, o pessoal que aparece aqui, ele sempre tá aqui no portão. É uma guarda ativa. Sim. A gente não pode esperar que o cão fique só na reatividade. O ideal é que o cão seja ativo, faça ronda, ele se liga em qualquer barulhinho, quando tem jogo. Se entrar, eu ganho aqui, Miquel. Ele morde ou não morde, na opinião? Pega ou não pega? Abraço pro peão. Abraço? Já era? Já era. Esse é um dos cães mais agressivos que eu tive na minha vida, no sentido anti-socialite o negócio. Não gostava da minha filha, já tentou pegar minha esposa. Calma, não fica assustado, porque muita gente vai ficar com medo de... Não tô aqui pregando que é uma raça violenta, não. Eu sempre falo, é uma raça muito família. Esse indivíduo, por eu ter feito o manejo errado, que minha esposa não convivia, minha filha não convivia, então a gente não tinha confiança de deixar ele ali junto com a família, né? Então eu errei no manejo dele e o Miquel, inclusive trabalhando com esses cães, que você aprendeu a... Às vezes vem uns clientes aqui no pet hotel dele e deixou o Mali treinado, que é bom pra caramba lá, né? O cara do Bitcoin. E você conseguiu pegar amizade com o Mali, uma amizade pra limpar a baia, etc, etc. Isso vem muito da convivência com esse cão, com os outros que você trabalhou comigo? Exatamente. Convivência com o Presa Canário, né? Que é um cão de guarda. Dicas do Nick, que ele me auxiliou muito. Mas principalmente eu ganhei confiança de mexer com cães agressivos com os Presa Canário. Por quê? Você tem que ter um certo nível ali pra poder lidar com o cachorro. Porque, meu, é um cachorro que em qualquer momento pode atacar você, pode fazer qualquer coisa. Então você tem que saber, identificar o que o cachorro tá fazendo, entendeu? Então esse cão aqui, principalmente, é um cão que tem muita intolerância a qualquer outra pessoa. Pessoa e outros animais grandes também. Exatamente. Agora, deixa de frente pra câmera pra ele ficar mais bonitinho aí, pô. Agora, Miquel, quantas brigas nós já separamos de Presa Canário? Algumas, né? Acho que foi umas sete, oito por aí. Cara, e a gente tomava todo cuidado, mas vira e mexe. Você lembra o dia que o Hunter escapou? Pulou, antes que os canilis eram um pouquinho mais baixos, pulou o canil e saiu no palco isso aqui. Que confusão, cara. Mas era grade com grade, tá? Era grade com grade. Teve outra vez que o Boca Negra, por ser um cão muito metido a machão, ele tava fazendo guarda, ele pegou a ona, você lembra desse dia? É, com todas as outras fêmeas, ele sempre abaixava a fêmea. Mas com a ona ele não consegue. Ele mexeu com a cadela diferente, a ona é diferente. A ona, ela se acha, sei lá, a líder da parada, né? E aí ele foi dar um pau nela, a gente tava aqui, e quando a gente viu, pau comeu. Entre os dois, macho e fêmea, o pau comendo, os dois. E aí, porra, Miquel, vem cá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu lembro que o Miquel é desesperado pra tentar separar, não sei se você vai lembrar disso. Sim, sim. E aí eu falei, calma, agora não adianta. Quando os cães estão naquele agito... Não adianta tentar separar. Só vai piorar mais ainda. E eu lembro que... Tenta, é, tenta ficar parado aí. Ele não vai tentar me atacar mais, porque ele me atura, não é meu amigo mais, mas... Quem sabe o dia a gente volta a ser amigo. E aí, quando eles firmam a mordida, tu segurou por uma perna, por uma pata traseira dele, eu segurei da ona, né? E quando eles tentam consertar a mordida, eu saquei, eu puxei. Exatamente. E eu lembro que ela veio tentando me pegar ainda, né? Deixa pra lá. Porque ela queria brigar com ele, né? Desde quando ele tá com você, tu nunca mais treinou ele. Não. Nunca mais. Tem que chamar o Nick pra vir aí. O Nick, a gente vem aqui e faz o assunto. É que, na verdade, o Nick vir aqui é meio complicado, né? Ali no Paraguai, pra poder vir pra cá direto aqui é... Ô, Nick, o Boca Negra está com saudade de você, Nick. Você tem que voltar a vir treinar o Boca Negra. O Nick, assiste meus vídeos. Porque se tem um cara que tem história configurante, é esse cara. É. O Brasil inteiro sabe daquele vídeo, o Nick treinava ele, é um cão que o Nick gosta. Você pode reparar que ele não tem quase stop nenhum, aqui é bem reto. A traseira é uma traseira bem forte. Ele tem um rabo quebrado, resultado em brinde. É uma característica que ele passou pra alguns filhotes. É um cão que tem vários filhotes aí trabalhando com muita agressividade. Já teve filhos que morderam situações reais. Então, é um cão que passa um bom temperamento pros filhotes. Ele tem esse jeito antissocial, às vezes, com a família, por falta do manejo errado que a gente fez. Manejo, ambiente e estímulo. É extremamente importante na criação. Repita comigo. Manejo, ambiente e estímulo. Ok? Ambiente certo, manejo correto, estímulo correto pra firmar, marcar certas emoções corretas. Isso tudo faz a diferença no cachorro. E ele é um cão que deve ter, não sei quantos quilos, chuta quantos, 60? Não sei. Um pouquinho mais, quase 70. Não chega a 70. Será? Não chega? Eu acho que não, tudo bem, diz que sim. O carneceiro é um cão que ficou maior que o pai. Acho que um 60. O samurai, que tá lá na Bahia, ficou maior que o pai. Ele é um cão que teve, por exemplo, samurai que veio lá do meu amigo, eu vendi pro Severo. O Severo tinha que ficar viajando. Teve que devolver o cachorro, porque a esposa ficou com medo. E quando foram buscar o cachorro, tiver que chamar o destrador pra tirar de lá. Porque ele queria pegar a empregada. Então assim, ele passa bom temperamento. E ele cruzou... A fêmea também? A fêmea também. A Azuri que tá... A Azuri. Você foi lá, cruzou ele na Grã agora, né? Sim. E eu vou ficar com o filhote. Lá ele quis pegar o Rodrigo lá, botou ele no canil lá. Ficou lá. De boa no primeiro dia. Isso. E no segundo dia... Aí no segundo dia eu tive que sair pra poder resolver algumas coisas do carro. O Rodrigo foi querer inventar de botar água para o cachorro. Vai botar água mesmo, Rodriguinho. Vai lá. Vai. Vai botar água sabe aonde? Você vai vendo que você vai botar água. Aí ele quis pegar o Rodrigo. É, deu uma avançada no Rodrigo lá. É. Fora o território, longe, 2 mil quilômetros de casa. Isso é um cão... É assim... O cão que... Ele tolera alguns tranches? Vem aqui, um amigo teu... Quiser fazer um carinho nele. O que que acontece? Vai tomar mordida. Vai tomar mordida. É qualquer pessoa. É, que nem eu falei, vizinho. Pessoal que vem aqui jogar bola. Sempre tá aqui, rondando. Então, qualquer pessoa estranha que não seja da família, que nem o sogro ali ali, tá acostumado. Mas qualquer pessoa, mesmo que entrar com o sogro aqui e tudo mais, o sogro quiser, ele vai querer atacar a outra pessoa que ele vai. Isso é uma coisa do presa. Recebeu visita, vai ter que trancar ele no canil, muito provavelmente. Um presa, o cão agressivo, dentro do território, não vai tolerar outro visita junto. Então, quando eu trago minha mãe lá em casa, eles não sabem o que é minha mãe. Ele é um estranho qualquer, é uma estranha. Exatamente. Meu padrasto lá em casa, Valdemar, vem lá do Rio. Um abraço, Valdemar. Não tem como saber. Ele não sabe o que é minha família. Entendeu o que eu tô falando? Então, esse é um cão de guarda territorial. Aí, ó. Ei, o vizinho vem com o dog argentino aqui, às vezes? Não mais. Não mais? Não mais. Por quê? É, por causa desse aqui, velho. Sério? Deu problema? Não, não deu problema, mas é que o Boca Lega fica na tela, né? Cuidado, hein, galera do dog argentino. Cuidado, hein? Meidou o dog... Viu, né? Viu, né? Tô brincando. Como é que o meu sogro convive, mora nessa casa aqui e convive com ele desde filhote? Sim. Porque eu morava nessa casa de trás. Mas tem quanto tempo que o meu sogro consegue manusear, apesar dessa convivência de tanto tempo? Uns quatro, cinco meses. Quatro, cinco meses que ele consegue. Isso. O Boca Negra, quando eu falo pra vocês no vídeo que ele é um cão, igual eu dizia antigamente, né? Cão antissocial, é justamente nisso. Ele é um cão que tem uma mordida muito forte, mordida equilibrada, que a gente fala. Aquele cão que morde com molar, né? Tá um pouco ferrujado, tem mais de um ano que não treina. É um cão que tem uma agressão inata, é dele. É um cão de poucas pessoas, né? Poucas pessoas, exatamente. Ele é filho da Grace de Esparta, ou da Lucy. Eu vou colocar a foto da mãe dele. Então, o Boca Negra, ele é parente, vem a ser parente do Cron, primo de segundo grau. Ele vem a ser parente de vários cães que eu já importei. Ele é parente da própria roleta russa, que é a cadela que eu importei do Esparta. Enfim, só que ele vem de um pouco de uma linha diferente, mas ele é o Boca Negra de Esparta. Eu trouxe ele de Portugal, junto com a Lurin. A Lurin, ela é filha do Eco, que era um cão que tentou, uma vez pegar o Bernardo, a Lurin é filha do Eco e a Macarena. Esse cão, então, faz a guarda da tua casa, você se sente protegido. Sim. É isso que é, pra isso que serve a raça, né? Pra isso que ela foi criada. Exatamente. Miquel, obrigado pelo teu tempo. Foi um vídeo rápido pra gente falar um pouco desse cara aqui. Um cara que eu lá no começo tive um erro de manejo, realmente, com ele, né? A gente, como humano, a gente não pode entrar na linguagem do cão que é agressão. Temos que trabalhar com inteligência. Cada vez mais eu tenho estudado, né? Visitado seminários, aprendido, convivido com gente que sabe. E a gente vai cada vez mais melhorando o manejo. Será lá no começo. Mas, exatamente, tudo que a gente começa a trabalhar ali, no começo, a gente sempre acaba pecando em algumas coisas, mas com o tempo a gente vai melhorando. Olha o carniceiro, filho dele, com manejo diferente que você fez com o cão. É, o carniceiro convive com as minhas filhas, todos os cães hoje em dia convivem com as minhas filhas. É outra coisa. Outra coisa. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Beijo gordo, deixa o like. Pra quem tá com saudade do Boca Negra, eu vou levar ele pra treinar aí, pra ele dar uma desenferrujada e a gente deixar ele no nível que ele é bom, o bicho é bom. Beijo gordo, até o próximo vídeo. Valeu!